Olá, sejam bem-vindos. Hoje, apresentar aqui a Yamaha Virago 250. Esta Virago 250 é de 99, portanto é uma moto usada. É uma moto que eu vou vos mostrar. Está em muito, muito bom estado. Diria que está irrepreensível. Mesmo, mesmo, muito bem cuidada. É uma moto que tem quase 10 mil quilómetros, 9.800. E como vêem, a moto está irrepreensível. É uma moto que está, como vêem, muito bem estimada. Muito bem guardada. E mostrar aqui os quilómetros reais, 9.853. Portanto, um vêem, moto muito, muito boa. Para quem quer uma Virago e anda à procura de uma Virago, tem aqui uma excelente oportunidade. Uma excelente escolha. E é uma moto que está, com este acabamento, quase novo. Não vamos dizer que está novo, porque não está. É uma moto de 99, já tem uns anos. Mas está, como se vê, quase como novo. Esta moto vai para 2.750. É uma excelente oportunidade. Um excelente negócio. E como vêem, nada a esconder. A moto está cá no stand. Se quiserem ver, podem passar cá. Se quiserem mais informações, já sabem, deixem o vosso comentário. Digam-nos o que querem saber. E nós daremos-vos todas as informações. Aqui a palazinha que meteram do farol. Portanto, e a moto está morrendo em excelente estado de conservação. Muito, mas muito, muito boa. Não se esqueçam que nós dámos um ano de garantia. Portanto, mais uma boa garantia para quem quer comprar esta motinha. E, pronto, sentir-se mais seguro também com a aquisição desta moto. Vamos deixar ficar por aqui. Já sabem, subscrevam o nosso canal. Deixem os vossos comentários. Nós vamos partir para outro vídeo no dia da manhã. Fiquem bem, fiquem seguros. Até à próxima. Fiquem bem, fiquem bem.